A Catedral de Londrina prorrogou até dezembro a venda, né? Venda de rifas. A venda de rifas de um Fusca, Fucão aí, ó. De um Fucão, Fucão. Você só dirigiu Fusca, né? Eu tentei dirigir Fusca uma vez, mas aí deu um problema aqui com o meu pé. Porque o Fusca, ele tem um tubo ali, um túnel que passa ali no centro, sabe, Zé? E daí fica, entre aquele tubo e o pedal do freio, fica o acelerador. E quando eu fui para acelerar, com o meu pequeno pé, batia no freio e batia naquele duto central ali. E não pegava, eu tinha que acelerar de lado. Zé, andei duas quadras, começou a dar câmara no pé, tive que parar, não consegui. Eu vou tentar agora, vamos ver se eu consigo. Mas o Fucão, é rifando, estão rifando, né? Para quê? Para terminar o quê? A reforma da igreja. Quem for sorteado vai levar essa relíquia para casa, aqui é uma relíquia. E se você quiser deixar a sua mulher maravilhosamente feliz, chama ela para dar uma volta de Fucão, mas antes, abre o capô e entope o tanque de gasolina. Mas até o talo, pá! E daí você leva para dar um rolê. Você vai ver que maravilha que vai ser. Mas é uma relíquia. O carro está bem conservado, com os bancos de couro e painel original. O Fusca 1974 foi comprado por empresários e doado à igreja. O preço da cartela é R$ 25,00. O objetivo é arrecadar R$ 100 mil. O dinheiro será utilizado para terminar a reforma do salão de festas e outras obras. Em 2019, o Corpo de Bombeiros interditou o espaço por falta de acessibilidade. O sorteio será realizado pela Loteria Federal. Estes dois anos, a carestia foi muito alta. E a igreja católica, como todas as igrejas, passou por mais de nove meses sem a participação dos fiéis nos cultos. Então, as coletas praticamente desapareceram e nós vivemos do dízimo. É uma ação de graças profunda a Deus. A ideia do Álvaro da Lúcia, a minha participação do CPP, foi também uma forma de nos encontrarmos virtualmente. Nós faz dois anos que não temos a grande festa do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de Londrina. Então, essa festa também para nós era uma ajuda impressionante e um momento de encontro maravilhoso. Graças a Deus, há paroquianos e paroquianas que assumiram, vestiram a camisa para poder verdadeiramente realizar, muito mais do que uma rifa, um sorteio, um evento paroquial. Então, vamos lá.